Música 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 Beleza, minha galera, que prazer mesmo estar aqui na Itinga Pela primeira vez novamente, eu agradecer a Deus Agradecer a presença sua, muito obrigado Eu quero agradecer o Ronaldo Produções Toda a organização desse evento maravilhoso E eu quero aqui mandar um abraço pra Estrela Estrela de Jordânia Estrela lá de Jordânia, São Pedro, vamos estar lá, né? Com fé em Deus Dia 28 aí, pra dar pro nosso excelência no prefeito lá Watson Luz Como é que é o nome do prefeito? Watson Luz Watson Lunes Luz, Luz Luz Watson Luz Isso No São Pedro lá de Estrela, município de Jordânia E a festa continua, galera Tchau 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 Tchau